Oi meu povo do Lins Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo pra estar comentando aí os stories aí do Biel, né, e da Thaís A Thaís que apareceu aí com a Pietra no colo, matando a saudade Ela que gravou uns stories ontem falando, né, sobre a saudade de se ficar três dias aí longe da filha, né Sabendo que ela estava nas boas mãos da mãe, né Eu quero aí enaltecer aí a dona Sueli cuidando da Pietra Sabemos aí que a Pietra está trocando o dia pela noite, né Então ela está, até ela só se adaptar, então é um pouco complicado E hoje a Thaís aí estava esperando a Pietra acordar pra dar o banho E matando aquela saudade que ela estava da filha Ontem no depoimento ela se emocionou falando da saudade, né E como foi difícil ficar longe da filha Então você fica com esse vídeo aí fofo e da Thaís, tá E dessa coisa linda aí que a Pietra Um beijo no coração e bora pro vídeo Gente, que saudade que eu estava da minha filha Que saudade que eu estava desse neném Desse neném que já dorme Que troca a noite pelo dia Né, mamãe Você troca a noite pelo dia, meu amor Hã? Daqui a pouco ela dá risadinha andando Né, mãe Gente, estou aqui esperando acordar pra tomar banho Tá no sono dos justos dela aqui, viu Acordar não, mãe Você não vai acordar não, pteta É, ptetinha É, peluquinha de mãe Você é a peluquinha, mãe Você não acorda não, bebê Acorda o dedo Ela não vai acordar não, pessoal Ai, mãe É, peluquinha de mãe